Hoje mostraremos nosso início de jornada em conseguir a nossa tão sonhada casa de praia. Compramos 15 rolos de fio de 2,5 mm² com 100 metros cada, onde dá um total de 1.500 metros de fio. Existem boas marcas de fios e escolhemos a marca CIO por sua qualidade, fácil manuseio, confiabilidade e especialmente por ser anti-chamas. Essa compra ficou no valor de 3.148,50 reais e apesar do valor, nós tivemos economia de mais de 1.815 reais, pois compramos com descontos. O que você achou dos produtos? Fizemos o certo em começar a construção dos nossos sonhos por essa compra? Deixe seu comentário. Teixe seu comentário. Tchau, tchau